Começa agora mais um Minecraft News, com Zipbon e festival poeta, boa noite pessoal, boa noite pessoal, está começando agora mais um Minecraft News, e hoje nós temos notícia surpreendente pessoal, uma garota, eu disse, uma garota, estava dançando o quadradinho de oito, aí eu te pergunto, porque ela estava dançando o quadradinho de oito, porque, porque o Bom Dia da Maravilha é a nova sensação, vou chamar o festival para pôr a matéria deslizando, 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 esse é o caso da Susan Lawrence, a Susan Lawrence foi vista pela última vez dançando, pela sua família, era só mais um dia tranquilo e bonito para a Susan Lawrence, ela estava em sua casa dançando, quando de repente, ela estava em sua casa destruída por zumbis, com bastante violência, zumbis sem alma e sem coração, atacando tudo que vem pela frente, destruindo tudo, sem deixar nada, e os zumbis atacam ela com bastante violência, E ela morre! E assim termina mais um Minecraft News, até a próxima pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!